Hoje, vamos à Estação Ferroviária de Guararema, pegar o trem para a pitoresca Vila de Luiz Carlos, com casas históricas, artesanato e guloseimas. Tudo isso agora! Estamos na Estação de Trem de Guararema. É uma clássica estação, que tem até uma área fumaça e ela tem um trem que vai para a Vila de Luiz Carlos, uma vila turística, que eu vou já, já. Vamos primeiro olhar os arredores da estação. Antes de entrar aqui na estação, vamos lá ver aquele outro pedaço. Parece que tem uma ponte que dá para andar nos filhos. Vamos lá, tem um caminhão aqui passando. Olha, é uma cidade pacata, mas tem bastante carro para atravessar a rua. E Guararema, que é uma cidade que as ferrovias foram muito fortes aqui. E agora sim, o turismo também está explorando esse fator. Olha aqui, agora estamos aqui na ponte do trem, que é um lugar que o pessoal gosta muito de tirar a foto, de visitar. Vamos ver aqui no detalhe. Você pode vir aqui pelo lado, ou pode tentar andar nos trilhos, o que é um pouco mais difícil. Mas eu considero um bom treino, se você quiser fazer aquela trilha que é a funicular, lá na Serra do Mar, que você vai ter que passar por uns trilhos assim. E se você cair, é um abismo, então é questão de vida ou morte você ir bem aqui nos trilhos. Claro que aqui está tapado embaixo, não tem esse perigo, mas é um bom lugar para treinar. Se você quiser ir se arriscar lá na trilha funicular. Olha aqui o rio, que bonito. Agora sim, vamos pelo trilho aqui. Olha aí na frente no detalhe o que eu vou andar. Aqui você usar uma técnica, aqui é simples, é só ir andando a cada madeira. Tomar cuidado para não tropeçar. É um lugar bem interessante aí para tirar fotos, para andar à vontade no trilho. que aparentemente não tem treino indo para cá, mas na verdade acho que passa assim. Então, tem que ficar esperto. Vamos lá, para dentro da estação agora. Agora sim, vamos entrar na estação. Olha aí. Muito bem pintada, muito bonita a fachada. Vamos ver onde é a entrada aqui. É aqui, olha. Olha aí. Tem a bilheteria. E o mapa da estação, olha. O museu, Raul. Olha aí. Vale a fumaça. Olha aí. Aqui é o museu. Olha aí. Entendo aqui é o museu. Várias relíquias. Olha aí. Esse relógio é das antigas, hein. O que não fala o ano que vem era? Olha o telefone. O tataravo do celular. Olha aí. Olha um belíssimo copo. E aqui para pesar. Fico que seja para pesar as mercadorias. Olha aí. A máquina de escrever. Interessante. Aí um jogo de pratos. E aí, olha. O chapeuzinho do Indiana Jones. E o operário. Esse aqui sou eu no espelho, olha. É. Ok, né? É um museu ok. Melhor do que nada. Vamos ver esse trem aqui. Se tem outra sessão. Aqui é uma pracinha. O pessoal fica aí descansando. Mas tá um sol do caramba. E um trem aqui clássico. Que daqui a pouco eu vou entrar no trem. Eu nem sei que trem que é. Vou ver na hora. Eu tinha fé que fosse maria fumaça. Mas eu acho que não vai ser não. Eu acho que vai ser esse trem aqui, ó. Olha. Parece um pouco um trem meio frontistein. Porque cada vagão é de uma cor. É de uma época. Mas vamos ver. Chegou. Chegou o trem. Vamos lá entrar no trem. Que vai para a Vila de Luiz Carlos. Olha aí. Não sei se é maria fumaça. Mas tá saindo bastante fumaça lá da frente. Eu comprei a passagem pela internet. Mas não tem tanta gente. Daria para comprar aqui na bilheteria também. A passagem aqui desse trem. Até a Vila de Luiz Carlos custa cerca de R$ 80,00. Entre R$ 80,00 e R$ 90,00. E aí você tem o direito de ficar na Vila durante uma hora. Depois ele volta. Esse trem sai aos sábados às 14h30. E domingo sai às 10h da manhã e às 14h30. Vamos lá. Nossa artista devia ir de graça. Aí sim, anjo. Tosse para o Santos. Para mostrar o ingresso é lá dentro? Só mostrar para mim. Ah, para você. Espera aí. Opa. O carro do senhor é o carro 2819, tá? Sem ser essa primeira rampa. O segundo. Isso, a Santa é o 15. 15. Isso aqui não é maria fumaça, né? Não, essa é a diesel. É diesel normal. Ah, tá bom. Beleza, valeu. Vamos lá. Então, realmente, tirei a dúvida aí. Não é maria fumaça. Porque tem mais intenção. É a diesel. É a 15, né? Isso. 2819. Show. Valeu. Olha aí. O pessoal já se posicionou no trem. E é lugar marcado, né? Então, beleza. Pode ser impressa. Olha aí. Vamos ver a minha poltrona aqui. É a 15. Vai ter a galera aí. Criançada em peso. Olha aí. Tem bastante criança aqui. É um passeio bem lúdico pra se fazer. O meu é o 15. E o meu é o 11. 12. Aí tem a mulher que fica animando a galera aqui, ó. É uma casa bem fácil. Fazendo propaganda da loja de queijo lá. Ela falou que se comprar dois queijos, ganha uma vaca. Essa é a melhor parte. Mas é vaquinha de plástico assim pequena? Pensei que era um bezerro, era um filhote. Ah, eu tenho uma lá em casa. Ela vai gostar da vaquinha. Ela também gosta da vaquinha. Vamos ver se for vantagem de comprar o queijo. Já ganha uma miniatura de vaca. É uma loja cor-de-rosa. Já já vamos dar uma olhada quando chegar. Moça da estação autorizou. E o maquinista vai dar partida, hein? Não, não. Foi expulso. Foi expulso. Olha aí o trem saindo no detalhe. Não é aconselhável colocar o braço fora e puxar os galhos. E pode arrancar a mão fora. Então tem que ficar só aqui dentro, mas eu coloco a câmera como se eu estivesse com a cabeça pra fora. Olha aí. Olha no detalhe esse trecho. Quantos formigueiros tem nesse campo, hein? Olha aí. O trem de Guararema pra Vila de Luiz Carlos. Que belíssima paisagem aqui do trem e os cavalos lá se alimentando. Olha aí. O trem parou bem no meio do caminho. Porque o maquinista vai trocar de linha de trem. Então ele teve que descer do trem e trocar manualmente. Para o trem fazer a curva e entrar na linha que vai para a Vila de Luiz Carlos. Até que ele fez rapidão. Levou uns cinco minutos. E aí vamos continuando andando aí, hein? Ai, no detalhe. O guardete já ajeitou a escada e autorizou a gente a sair. Vamos lá. Vamos lá. Teremos aí uma hora pra explorar a Vila. Bora, Vila de Luiz Carlos. Vamos ver se é legal. Aqui, ó. Uma vista aí do... Do trem, da estação, ó aí. Esse vagão marrom é dos anos 30, é inglês. E a locomotiva é dos anos 90, diz eu. Porque a maré-fumaça está em manutenção. Olha aí. Estação Luiz Carlos. Tem uma galera lá na pracinha. Estamos vendo alguma coisa. Vamos ver o que que tem. Eu não sei nada dessa Vila. Vamos explorar juntos agora. Olha aí. Banheiro, espaço, posição, núcleo de educação ambiental, centro de atendimento, praça de alimentação, retratos da época, bicicletaria e estacionamento. Ah, tem uma banda aí. Tem até uns roqueiros, uns motoclube. Olha aí. Olha aí. Se é que eles estão tocando rock pesado ou rock Nutella. Olha aí. As ruazinhas muito bem arrumadinhas, muito bonitinhas. Vamos ver o que que é primeiro essa casa aqui. Núcleo de educação ambiental. Tem um mini-museel aqui. Olha aí. Olha aí. Pedra montada. Eu também fui lá e tem vídeo de eu indo lá. Tá o link aí em cima. Que chatice. Eu quero explorar a vila e começar a tocar essas bandas aí alto. Igual lá na Festa da Uva que tava uma barulheira do caramba. Então vamos pra outra parte. Até esse pessoal parar de tocar a música. Pô, tem hora que eu... Até eu gosto de rock e tal. Mas tem hora que é pra ouvir música e hora pra você relaxar um pouco e apreciar o ambiente. E é fogo, ó. Quase todo lugar que eu vou ficam tocando banda ao vivo. Enche o saco. Tem vezes que enche o saco, até. E aqui é o restaurante que tem mais charrete. Olha aqui, belíssimo cavalo. O que é que ele vai fazer? Irmão, faz uma coisa bonita pra ele, irmão. Fala aí. Manda ver, vai pro YouTube. Olha aí, irmão. Olha aí, irmão. Olha aí, irmão. Olha aí, irmão. Não, aí você pede a ideia que ele quer. Esse aqui é o subido do Pastor Mandurinho, o do Mr. Hall. Vai, fala aí, irmão. Vai filmar a coisa, vai filmar. Arribia, meu parceiro. Sou subido ao Mr. Hall. Tô aqui em Guararema dando um pulo bonito. Um tapa na boca do professor Dito. Se o trem tava esquisito. Chegou o Cleitão, o Carlão e o Matheusão pra deixar tudo bonito aqui no Scalio. O nosso muito obrigado pela recebição do Scalio Guararema e toda a região. O nosso muito obrigado pelo equipe Alemão Cunhadeiro. O subido ao Mr. Hall. É o narrador de rodeio aqui da Vila Luiz Carlos. Muito bom. Olha que belíssimo cavalo. Qual o nome desse cavalo? Vig. É o Vig. E o outro aqui, ó. Ó o Turbo Diesel. Turbo Diesel, não. Por que esse aí corre? Esse é a sua rede. Já é seguidor. Ó, vai ter 5 mil mil de duração. Nossa, eu fiquei até meio zonzo. Tá, mó cheirão. Mas, beleza. Vamos ver aqui essa casa aqui. Aqui é outro restaurante. Você vê que os estabelecimentos, eles restauraram. E cada uma coisa. Bar, restaurante. Tem até um que é uma igreja. Que a igreja tem em todo lugar nessas cidades menores. Uma em cada esquina. E aqui também. Só que é numa casa histórica restaurada. E aqui é o casarão das artesãs. As artesãs que deram chau pro trem. Vamos primeiro dar uma volta aqui. Em volta dessa casa. Que essa casa é bem bonita. Olha aí. Nem sei se pode pisar aqui. É aí. Ó. Uma casinha de artesanato. Bom, vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Ó, outro formigueiro. Eu nunca vi uma cidade com tanto formigueiro igual Guararema. De palha. Tilos de palha. Olha o olho grego. Até lembra lá na Vila de Silêncio que tinha vários. Tem um vídeo aí em cima. Olha aqui só no espelho, ó. E aqueles colares com joias mágicas. Tem aqui as bonecas. Olha aqui. A boneca russa. Em formato de pelúcia. Será que tem outras dentro? Creio que não. Um porquinho. Pra você colocar moeda. Muito interessante, olha. Só que você não precisa quebrar. Você abre aqui embaixo. E pode usar ele de novo. Vamos seguindo aqui pra outra seção. Isso aqui. É argiva. Olha que campestre essa janela. E outra seção com mais artesanato. A boquinha lá do Rolling Stones. Um All Star. Eu gostei desse All Star. Olha aí. O All Star de pelúcia no detalhe. Aí, ó. Mas é só isso. Vamos sair daqui. Interessante. Interessante. Acho que as pelúcias são mais interessantes, ó. Tem aqui o baterista do Kiss. O Gandhi. Charles Chaplin. Outro do Kiss. Eu não sei quem que é esse. Ele tem a pintura do Gene Simmons. Só que... Cadê a lingona? A roupa dele tá meio diferente. Acho que essa é a Mary Morrow. Esse aqui eu não sei. Tem uns personagens que estão meio descaracterizados. Mas sim. Não teve nada que me interessou a comprar aí. Eu pensava que ia ter alguns artesanatos mais característicos daqui. Mas, pelo visto, é mais coisa do mundo pop e coisas místicas. Vamos voltar lá. Vamos ver se acabou parado de tocar a música alta. E vamos ver a pracinha principal. Bora! O que é a banda? Que sozinha! Muitos lá parecem motoqueiros, motociclistas. Porque aqui, vale do Paraíba. É... Porque aqui o vale do Paraíba tem muita estrada, muito vinha aqui. Então os motoqueiros gostam de vir aqui. E mais casinhas. Por fora históricas e por dentro comércio. Ó, uma namoradeira versão ariana. Namoradeira loira aqui. E é mais uma loja de miniaturas. Tem cachaças em geral. Ó, então perto do carnaval, ó. Máscara do capetão. É? Olha lá. Ele tá espir... Ó, já tá... Já tá com o visual pronto para o carnaval. Olha aí o que que eu achei aqui. As galinhas feitas de cabaça. Igual lá na festa da uva que eu vi. Ó, vários budas. Igual lá no Tênin Cluzulay. Tem incenso. Bem que eu senti o cheiro de incenso. E mais pra cá, pro fundo, é um restaurante. Acho que eu vou até tomar um cafezinho daqui a pouco. Vou terminar de filmar. E aqui tem... Olha aí. Doce de leite. Pão de mel. Várias geleias. Várias frutas. E as cachaças. Eu nem vou fazer degustação. Porque... Todo vídeo eu faço uma degustação de vinho de cachaça. Eu vou virar alcoólatra. E eu que eu não gosto de beber. Eu não sou de beber. Então... Eu prefiro não fazer... Por um tempo degustação de bebida. E... Como eu vou voltar a pegar a estrada. Tem que tá bem desperto. Então, eu peguei aqui um cafezinho expresso. Sem açúcar, cowboy. Assim que eu gosto. Vamos tomar. Vamos experimentar. Cafezinho da Vila Luiz Carlos. Uma nota... Pera aí. Deixa eu só dar mais uma picada pra ter certeza. Nota 7. Olha aqui. É bem democrático. A namoradeira loira na janela. Essa aí. Calcasiana. E a namoradeira original negra. Olha aí. Faltou... Uma namoradeira asiática só. Vamos ver aqui, ó. Ufa. Agora parou um pouco a música. Dá pra mostrar a praça. E tem uma igreja aqui. Olha aqui. Acho que a igreja é o mais bonito que eu achei da vila. Por enquanto. Olha. Igreja ou capela pelo tamanho. Olha aí. Vamos entrar aqui. Na capelinha. Olha aqui. Tem a imagem de Jesus. Nossa, minha parecida. Eu não sei por que eu tô falando baixo agora. Porque não tem ninguém rezando aqui. E tá vindo o som do rock lá de fora. Altão. Então é o primeiro vídeo de igreja que eu vou falar alto. Eu tô indo em tantas igrejas visitar que daqui a pouco eu já decorei o nome dos santos associando a aparência. Porque eu nunca fui ligado nisso. Mas de tanto em igreja agora fazer vídeos, eu já vou associar cada santo. É o restaurante aí. Cachorro relaxando. Vamos ver esse cantinho aqui que eu ainda não fui. É aqui é o nome. É a viela Elias Cessi. Essa viela que tava numa propaganda no site. Eu não sei o que que teria aqui. Vamos seguindo aqui a viela que tem. É uma pessoa com um chapéu bem característico. Tem uma frase aí do Michael Manson. O apito acordando a cidade porque antes do trem sair eles dão aquele apitão. Quando for cinco pras quatro, que quatro horas sai o nosso trem, eles vão dar um apitaço. Eu sempre quis saber de onde vinha esse apito do trem, que eu não manjo. Não sou especialista em trem. Eu pensava que era a própria máquina lá que puxava e fazia o barulho. Aquele maquinista puxava. Mas não, são os assistentes que ficam lá na pista que tem um apito. Igual lá no começo do vídeo, aquela mulher com aquele apitão prateado. Ele é muito mais forte que o meu aqui, de trilha. Eu até vou mostrar pra quem não viu. Esse aqui eu não vou usar hoje, mas é pra trilha esse apito. Se você fizer uma trilha muito difícil, que você pode se perder. É sempre bom levar um apito próprio pra trilha. Que se você se perder, você apita e a pessoa te encontra. Olha aí, ó. Mas ele não chega nem na metade do barulho da apita aí do trem. E aqui o que a mulher fez a propaganda. Casa do queijo, a casa da cor-de-rosa. Que compra dois queijos e ganha uma vaquinha. Vamos ver o que tem de interessante aqui. Doce de leite da vovó. R$27,50. Isso é cookie? É uns cookies aí, R$16,00 o cookie. Ah, eles chamam de rosquinha artesanal da vaca. Aí tem doce de leite, goiabada. Olha aí. Esse barrilzinho é um copo pra beber. Tipo pra beber cachaça mesmo. Ó, isso é um excelente souvenir de Luiz Carlos, hein? Será que tem com alça aí, com escrito? Não tem. Foi falta de ti no comercial aí deles. Eu gostei desse aqui que é amassadinho. Quanto será isso aqui? Eu vou perguntar depois. É, acho que é a melhor miniatura que tem aqui, ó. Tem também esses quadros aqui. De Guararema. Ó, eu preferi aquele barrilzinho. Ó aí, os queijos. Tem queijo de todo tipo. Queijo bolinha. Queijo bastão. Esse aqui, acho que é salame. E as vaquinhas. Eu vou perguntar qual que é a vaca que eles dão. Vamos ver, ó. As galinhas na cabaça. Eu pensava que era exclusividade daquela barraca lá. Em Jundiaí, mas não. Todo lugar que a gente vai tem galinha de cabaça. E olha aí o vaso do Chapolin, do Chaves. Muito bonito esse vaso, hein? É cinzeiro o vaso, sei lá o que que é isso. O bicho vende até peteca, ó, louco. Quem vai vir aqui comprar uma peteca? Ó, esse brinquedo é clássico. Ó. Você vai fazendo assim, apertando embaixo, ela vai dançando. Ó, que legal. Eu tinha essa vaca quando era criança. E eu arrebentei os barbantes dela. Ela não conseguia mais dançar. Eu não vejo isso aí, sei lá, há mais de trinta anos. Quando eu era criança que eu vi essa vaca. Muito interessante. Eu até fico com medo de pegar nela aqui. Vai que quebra. Vai que arrebenta. Ó, tem a teta aqui embaixo. Ó, que legal. Cadê? Ó. A teta da vaca no detalhe. Ah, então precisa ganhar essa, né? Quando compra dois queijos, que vaca que ganha? Essa vaquinha aqui? Essa mesmo. Ah, essa que se mexe aí. Ah, show. E o barrilzinho, onze reais. É. Ok, vai. Não é tão barato, mas também não tão caro. Mas eu vou levar esse aqui. Pelo menos uma miniatura aqui da vila de Luiz Carlos. Só pra lembrar que a promoção daqui, você compra dois queijos e ganha essa vaquinha mesmo. Aquela que se mexe, de plástico. Olha aí, o detalhe. Esse apito é graúdo, hein? Esse é muito mais potente que o apito de trilha. E vamos voltar agora. E agora na volta do trem, a Natália Sanfoneira tá focando pra galera. Tá tocando e o trem tropeçando. E ela é no YouTube Natália Sanfoneira com TH, né? É o talento aqui, a região de Guararema. Natália Sanfoneira com TH. Quem gostar, segue ela no YouTube. E aí, aqui vem turistão. Tá tocando a sanfona e as chazinhas batendo palma. É um passeio aí pra família, pra criançada. Se você não aguenta mais ir no shopping, vale a pena vir aqui. Se você curte ir pra Índia, pra um lugar mais radical, não vale tanto. Como fica só 80 quilômetros de São Paulo, pra que more em São Paulo, é uma boa opção pra passar o dia. E pra treinar um pouco, fazer viagens e filmagens. É isso aí. E aqui encerramos o vídeo no trem. Inscreva-se, dê o like. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau!